Nesse vídeo vamos mostrar como funciona o evento que está chegando ao universo PKXD, a Gravidade Zero. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Ana Carolina. E eu me chamo Dani. Pessoal, na Gravidade Zero do ano passado, o PKXD selecionou 14 creators como capitães dos times. 7 do time Volts e 7 pra representar o time Flemmy. E aqui nessa experiência a gente colocou alguns móveis da Gravidade Zero. Porém não temos todos os móveis do time Volts porque a gente foi Flemmy no ano passado. E aqui nós temos o Zepelin. Olha que lindo, gente! Temos os dois troféus, pessoal. No primeiro ano a gente foi Flemmy e a gente ficou em segundo lugar. Quem ganhou foi o Volts. E ano passado a gente foi Flemmy e novamente quem ganhou foi o Flemmy. Então temos o troféu de prata e de ouro. Essa geladeira te dá um suco e quando você toma você ganha velocidade. Na Gravidade Zero teve vários móveis como armário, poltrona, geladeira, cisteira, por exemplo, Pula-pula, balões, relógios, bandeiras. E também tivemos várias roupas personalizadas dos capitães, como a Keké, o Upboy, o Odd, a Jaqueline, o Journey, a Giovanna, a Nala, o Simba só por causa. E outros creators também. Pessoal, tivemos também a armadura do Flemmy e do Volts que foi distribuída no Passe Premium da Gravidade Zero. A gente só tem a do Flemmy porque o time que escolhemos foi o Flemmy. Pessoal, uma coisa muito importante, assim que atualizar o PK-XD para a Gravidade Zero, vai aparecer essa tela aqui, aonde você tem que escolher o seu time. Clicando no seu time, você não tem como mudar mais, então preste bem atenção. Aqui aparecem os dois times. A gente clicou no Flemmy e confirmou. O time que você escolher vai ser as roupas que você vai ganhar. Tipo, se eu escolher Flemmy, vai ser tudo do Flemmy, não vai ter do Volts. Aqui eu já vou coletar a primeira camisa, o rostinho que também já está desbloqueado. E pra você desbloquear os demais itens aqui, você tem que jogar diariamente. E isso vai ajudar o seu time a marcar pontos. Tá vendo aqui em cima no placar? Tá 4 pontos. Então, quanto mais você jogar, mais ponto para o seu time você vai fazer. Aqui temos todos os itens que eu mostrei lá no início do vídeo, na minha experiência, que eu coloquei lá alguns itens. Tem a roupinha e tem os itens de casa também, que são os móveis. Todos eles vieram por gemas. Que eu vou mostrar coletando todos os itens. Vem o rostinho, calça, blusa. Vem bastante coisa legal. E o evento, gente, é muito legal essa competição. É uma competição, gente, amigável. Onde todos os jogadores se unem pra salvar o universo PK-XD. E deixando a gravidade normal. Pessoal, aqui, ó, é alguns itens de casa que veio. Eu já mostrei esses itens pra vocês lá na minha experiência no início. Veio esse item também, que é maravilhoso, gente. Olha isso, que incrível. É uma asa delta. Muito legal, né? Você pode usar ela tanto na sua experiência, como fora da sua casa. Além dos itens, galera, vem também alguns minigames pra você se divertir e fazer pontuação para o seu time. Eu vou mostrar agora dois vídeos do Admin, que foi da convocação do time de Creator, que foi escolhido da gravidade do ano passado. Esse ano, ainda não temos nem ideia de quem vai ser. Nesse vídeo, podemos ver o Dread Boy flutuando, gente. Muitas coisas estranhas aconteceram. Melancias flutuando, hambúrguer. E o Admin convocou o Peter Toys para liderar os dois times. Tanto o Flemmy como o Voltes. Esse vídeo aqui foi o vídeo que o Admin fez revelando todos os capitães. Tanto do time Voltes, como do time Flemmy. Esse ano, eu não sei se vai ser os mesmos. Do nosso país aqui, entrou a Jaqueline, o P-Boy, o Kira, brincando com a Queque. E também o Só Por Causa. Galera, também tivemos um diploma. Todos os jogadores que participaram da Gravidade Zero de 2022 ganhou um diploma do PKXD. E aqui você preencheu o seu nome e o nosso diploma era assinado pelo Admin. Olha só que legal. Certificado de Participação da Gravidade Zero. Aqui no final, a gente colheu todos os nossos prêmios. Aqui o Robozinho agradeceu por ter completado todos os pontos. E a energia voltou tudo ao normal, a funcionar. E a gente foi coletando todos os prêmios. Tanto gemas, moedas, bandeira, papel de parede, boné. Teve bastante prêmio aqui que você coleta tudo isso no final. Por isso que você tem que jogar todos os dias, fazer pontuação para o seu time. Para que você consiga desbloquear isso aqui mais rápido e marcar mais pontos para o seu time. E no final desse evento, o Zeppelin foi desbloqueado para que a gente pudesse andar e voar nele. Sério, gente, foi muito legal. Porque tinha banco em cima, você subia. Vou mostrar aqui no final desse vídeo. Aqui eu coletei também pelo time Volts. Pela minha conta secundária. Eu tenho duas contas. A minha de Creator de PKXD. E uma outra conta que eu uso para fazer outros tipos de gravação aqui para vocês. E aqui também eu coletei do time Volts. Porque lá eu fui pelo time Volts. Também ganhei os mesmos itens. A mesma quantidade de moedas, gemas, os móveis, né? É tudo igual, pessoal. No final aqui você coleta o seu troféu. Como o time Volts foi segundo lugar, coletei o troféu prata. Mas eu ganhei pelo time Flame o troféu ouro. Eu tenho os dois troféus, mas de contas diferentes. Tá bom, galera? Então foi esse o vídeo de hoje. A gente vai trazer mais novidades. E se você é um novo jogador, para você não ficar perdido, já ative o sininho de notificações. Porque esse evento vai chegar em breve aqui no PKXD. E para você não ficar perdido, então já ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades sobre esse evento. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e tchau!